Olá, mais uma vez aqui na sala da presidência. Hoje, dois assuntos importantes no nosso município. Capitão Maciel, boa tarde, comandante da Guarda Municipal de Taubaté. Igor, representando o sindicato metalúrgico da nossa cidade. Dois assuntos polêmicos, mas eu tenho certeza que um bate-papo, tanto o Capitão Maciel como o Igor, vai poder dizer para a gente o que está acontecendo, o porquê de alguns assuntos, de algumas perguntas que o povo e a gente quer saber. Vamos começar com o Capitão Maciel. Capitão, boa tarde. A gente vem batendo aí, sempre, sempre, na questão do projeto de lei da Guarda Municipal. E outras, uma delas, o Capitão é a favor ou contra a Guarda Municipal armada? Não, essa Guarda que existe hoje, que ela já melhorou muito na gestão do senhor. A gente sabe como era e como ela está hoje. Posso dizer que melhorou aí 80, 85%. Mas é um sonho desse vereador e eu queria saber o que o Capitão acha com relação à Guarda Armada. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui e poder esclarecer alguns pontos da administração municipal com relação à segurança que visa a melhoria da Guarda. Nós começamos a trabalhar em 2013 nesse projeto de lei. Foi, inclusive, antes da lei federal, que saiu em 2014. Você está à frente dos trabalhos. A gente fez aí umas reuniões já com relação a isso. Nós nos adiantamos lá em 2013 e começamos esse trabalho para fazer a nova Guarda Municipal nos moldes que a gente pretende uma Guarda moderna, atuante no município de Itaubaté. O problema é que daí caminhamos, em 2014 fechamos o projeto e aí veio a lei federal que mudou alguns pontos. Tivemos que readequar o projeto e foi caminhando e agora ele fechou e está nas finanças. Primeiramente, como você já disse, nós temos um problema em Itaubaté que é mais difícil mudar o que já existe, né? Que a Guarda já existe há quase 40 anos, são mais de 40 anos, oriunda de vigilantes municipais. E ela é difícil porque o recurso humano que nós temos lá são variados, né? Nós temos pessoas com primeiro grau, segundo. Então, vêm pessoas diferentes e a gente tem que adequar dentro de um projeto para conseguir estabelecer uma Guarda igual, né? Para trabalhar. Dentro desse disco que você me falou, o projeto prevê inicialmente que a Guarda seria armada, né? A discussão, em primeiro momento, o prefeito deixou para que discuta no plenário da Câmara porque existe uma discussão com relação a ele armado ou não. Os vereadores, ele até fez um discurso na entrega de motos que ele deixaria isso para que fosse discutido. Eu vejo da seguinte forma, a questão de armar ou não armar. Hoje, nós não poderíamos armar a Guarda porque até a lei federal que trata de armamento, de porte legal de arma, nós não temos ninguém habilitado na Guarda Municipal. Teríamos que aplicar exames psicológicos e treinamento, se é policial você sabe disso. Então, hoje, com esse efetivo que está aí, nós não poderíamos armar. Mas eu vejo em alguns pontos que, no futuro, a Guarda Municipal, sem dúvidas nenhuma, talvez um ano, dois, cinco, dez, em alguns municípios já é assim, ela se torará uma polícia municipal. Não existe outro caminho. O Estado, tanto o Estado, o Governo Estadual como o Federal, ele tem empurrado para os municípios essas... Ele já empurrou a educação, saúde e a segurança está começando a vir. Então, alguns municípios já assumiram. Então, no futuro, isso terá que ser feito. Hoje, se fala, talvez, em alguns discursos da preocupação do prefeito é não armar, mas é com questão ao recurso humano que nós temos hoje. Eu vejo que, em alguns casos, nós teremos que ter uma guarda armada, até por questões de áreas sensíveis que nós temos no município, que são bairros que têm problemática maior de segurança, né? E nós teríamos que ter, no futuro, sim, alguns guardas armados. É lógico que nós vamos ter que separar, porque, por exemplo, guarda em escola, em parque, muitas vezes, com uma pistola Spark, que é a pistola de choque, a gente vai resolver, né? Que não tem necessidade. Mas em algumas atuações, nós teremos que ter, talvez, alguns guardas armados. Mas isso dentro do que a lei estabelece, né? Já é uma boa notícia, né? Porque, até então, lá atrás, nem se falava e nem pensava nisso, né? Então, eu fico até satisfeito. E deixar na hora própria, na hora propícia, né? Para que a gente discuta isso no plenário, para ver... E vamos também repartir a responsabilidade, né? Porque, quando o vereador fala que quer uma segurança armada, uma guarda municipal, não é simplesmente pegar uma arma e dar a mão de um guarda municipal hoje, sem preparo, sem exames psicológicos. Não é como é feito nas polícias, tanto na militar, civil, com o tempo adequado, numa escola preparatória para que isso possa acontecer, né? Verdade. Mas eu já fiquei satisfeito em saber. E a gente fica aí preocupado, né, capitão? Cadê mora do projeto de lei, né? Eu tive, da última vez que eu subi à tribuna, eu até comentei, e isso estava gravado, que a secretária disse que em 10 dias ia mandar o projeto de lei para a Câmara. E esses 10 dias virou aí quase 3 meses já. Então, e a gente cobra e ela fala que vai mandar, vai mandar e não manda. O senhor tem alguma notícia, alguma resposta disso? Ou não sabe também? Sabe o que a gente sabe? Bom, eu, como comandante da guarda, sou o maior interessado, porque eu sou cobrado diariamente pelos guardas e a gente via lá o anseio deles de melhorar, né? E esse projeto vai trazer muitas melhorias para a carreira, vai estabelecer uma carreira, como prevê a lei federal, criação de cargos e, com isso, melhores salários. Uma carreira digna para os guardas, né? Que eles terão um futuro aí, como a polícia militar tem, polícia civil, polícia federal, carreiras para os órgãos de segurança. O que acontece é o seguinte, o projeto, ele foi fechado, entregue à Secretaria de Finanças para análise de impacto financeiro. Nós tivemos aí, nós estamos atravessando aí um problema nacional crítico aí de crise econômica. A Prefeitura teve uma perda de arrecadação muito grande. Nós tínhamos uma sinalização de entrega disso no primeiro semestre já. Isso era promessa, eu tive reuniões com ela, juntamente com o secretário, o secretário de assuntos jurídicos. E é importante destacar que o prefeito é o maior interessado no encaminhamento desse projeto, que ele que nos cobrou para fazer esse projeto. Quando eu entrei na Prefeitura, ele mandou que eu estudasse para apresentar esse projeto para ele. Só que eu acredito que hoje talvez a Secretaria de Finanças está com cuidado aí até de achar o ponto que ela pode encaminhar esse projeto sem afetar as finanças públicas. Mas eu acredito que nesse segundo semestre talvez a gente tenha esse encaminhamento para cá para a gente poder colocar em votação e aprovar isso o quanto antes possível. Que bom, porque a gente também, não só como comandante da guarda e nós aqui como vereadores, somos cobrados diretamente. E até o povo acha, e alguns, que pensam que a gente não está preocupado e não está fazendo nada. E não é verdade, porque a gente cobra e não depende da gente. Depende que a Finanças mande para cá para que a gente possa estudar e dar início aí numa nova guarda municipal. Logo depois a gente vai conversar mais sobre isso e dizer da melhoria, né? Que a guarda hoje tem, que pôde trazer para Taubaté que não tinha no passado e hoje já é uma guarda municipal aí, não é a melhor, por falta de algumas coisas, mas tenho certeza que vai se tornar. Igor, boa tarde, obrigado pela presença. É um assunto também, né Igor, que está preocupando todo mundo, a crise, né? A crise está aí, a gente sabe, no país inteiro, né? E Taubaté tem aí duas multinacionais, que é a Ford e a Volkswagen, né? E todos aqui, a maioria do município de Taubaté e a gente fica preocupado. Queria que você falasse um pouquinho para a gente que ponto está, o que o sindicato está fazendo em benefício do funcionário. Aí fica à vontade, Igor. Primeiramente, queria agradecer o convite em nome do Hernani e justificar a sua ausência, que, como os senhores sabem, está tendo alguns problemas, alguns percalços, principalmente por causa da produção nas maiores fábricas aqui de Taubaté e isso forçou o presidente do sindicato a ter que fazer as negociações, principalmente lá em São Paulo. Está viajando constantemente e aqui eu estou para representá-lo. É, sobre a crise, apesar de isso não ser uma crise sistêmica no Brasil, não tem crise. A gente está vendo diversos crescimentos em determinados setores, etc. E mesmo as quedas que ocorreram, elas não chegaram a patamares, por exemplo, inferiores ao anticrise, né? Até o período de 2008, 2009. A gente está se igualando agora lá. O problema de Taubaté é mais específico, porque, de fato, existe uma crise em determinados setores, na metalurgia, por exemplo, que é um dos maiores concentradores de empregos aqui na região, na cidade. Não só aqui na cidade, mas no Vale do Paraíba inteiro. Por exemplo, aqui em São José até GM, aqui a gente tem a Ford e a Volkswagen. E, de fato, o mercado automobilístico está em queda. Se você pegar a comparação, por exemplo, dos primeiros seis meses dos licenciamentos ou produção, de qualquer forma, dos veículos aqui no Brasil, já dá para perceber, por exemplo, uma queda de em torno de 18% a 22%. Nas montadoras mais tradicionais, à exceção da Ford, e isso inclui Volkswagen e Fiat, essa queda foi mais brusca. Eles, além de terem perdido as fatias do mercado por causa da queda das vendas, eles perderam parcela também do seu próprio nicho, dos seus próprios consumidores, para outras empresas, outras montadoras, como a Hyundai, a Honda, a Jack Motors, que está entrando, o Sherry. E isso se vê claramente, principalmente quando você pega a venda do Gol, que era o carro-chefe da Volkswagen, líder brasileiro nos últimos 10, 15 anos, e que agora amargurou quase 40% de queda nos últimos 12 meses. E é lógico que isso daí vai ter impacto aqui dentro. A gente tem uma fábrica da Volcos aqui em Taubaté, que empregou até 2012, 2013, cerca de 6 mil, 7 mil funcionários, que agora, desde lá, vem seguidamente demitindo. E essa não é uma crise que a gente pode dizer que pode ser contornada por Taubaté em específico. Ela é uma sistêmica, ela é nacional. Para se melhorar esse mercado, é necessário que volte a expansão do crédito, que reduza-se a taxa de juros e todas aquelas outras ferramentas macroeconômicas. Por que eu estou querendo entrar nesse assunto? A gente tem uma crise, sim, aqui, por causa do setor metalúrgico, que, se bem ou mal, se desdobra nos outros setores aqui da economia da cidade. E os poderes, as influências das organizações sociais que tem aqui na cidade, como, por exemplo, a prefeitura, os próprios sindicatos, tanto os patronais quanto os dos trabalhadores, ficam meio que de mão atada, porque eles não têm poder para conseguir modificar a política monetária, ou a política fiscal, ao ponto de favorecer o mercado. Em face disso, o sindicato faz o que ele tenta fazer, que tenta reduzir um pouquinho essa perda. como, desde o ano passado, inclusive, diversos acordos estão sendo negociados para a manutenção do emprego. Esses acordos, inclusive, algumas vezes levam a um detrimento, um crescimento real, de salário, etc., mas a prioridade para o sindicato sempre foi a manutenção do trabalhador no suposto de trabalho. Até mesmo porque, se ele for demitido, perde a renda, é o comércio que perde, ele pode se sentir desestimulado, por exemplo, para entrar de novo no mercado, dependendo de quanto tempo que ele estiver dentro de uma empresa. Esse tempo que ele fica parado de ser demitido até ser recontratado, na indústria ou não, ele perde um pouco da sua produtividade, porque perde aquela rotina de... a rotina do processo fabril mesmo, de estar sempre atento, de ter uma rotina de trabalho, de ter que acordar, ter uma hora destinada para o seu desenvolvimento produtivo. E isso é ruim, não só para o sindicato, que está perdendo mais uma pessoa, mas para a sociedade em geral. Em específico, em torno de três ou quatro indústrias, lá nas metalúrgicas, daqui da base de Itaubaté, estão renegociando contratos com manutenção do emprego até dezembro de 2016. O sindicato já fez o levantamento das empresas que vão poder aderir ao PPE, e os dirigentes sindicais estão já entrando em contato com algumas empresas para já se fazer a papelada, mandar para o governo federal para ver se eles conseguem a aprovação da redução da jornada. E, além disso, tem outras negociações, férias coletivas, lay-off, lay-off com manutenção do emprego, algumas vezes não se conseguiu, outras já se está garantida. Até mesmo uma renegociação para reduzir, não reduzir, reduzir a quantidade de trabalho agora, mas manter aquele empregado com a renda, para ver se dentro de uma conjuntura específica possa se modificar no curto prazo, para que ele possa ser reaproveitado sem ser necessário a demissão. E tem essas ferramentas, que o sindicato está lutando, mas, volto a dizer, o campo de atuação, tanto do sindicato quanto da prefeitura, quanto dos sindicatos patronais, agora, nesse tempo de conjuntura, é limitado. Então, o esforço está sendo muito grande para resultados paliativos, para ver se não demite tanto quanto a indústria está querendo demitir de fato. Hoje, você tem ideia da Ford, quantos foram demitidos? A Ford teve a demissão dos trabalhadores que estavam em lay-off, possivelmente deve ter uma demissão, ou então planos de demissão voluntárias, mas, desde o início do ano, então, nos últimos 12 meses, pelo menos umas 500 pessoas foram demitidas. 500 pessoas. Estamos encerrando o primeiro bloco, e logo em seguida, voltaremos. A CIDADE NO BRASIL